Música Lembro como se fosse hoje 2008 ano Sem estruturar nenhum, isso tudo era o quarto do mano Cara e coragem, compromisso, se é pra correr vamos Vai, deve te mandar pra mim, deixa que a letra eu mando Fazendo um inacreditável e se perguntando Como denominado, otário, hoje denominado Mostra o som insano, não há tabaco escrito em ouro e eu garimpando Admito que já deu vontade de parar, meu mano Mas se eu parar, as criancinhas vão se inspirar como? O foda é quando me falam que é impossível Aí eu renovo o compromisso e sigo por mais um ano Vários que desacreditou, quando olhou impressionou, até falou Como é que pode isso? Os mano gravava no quarto Equipamento zoado, sem nenhum dos tal furado Como isso é possível? Te explico 50% talento, 25% sofrimento 10% foi loucura e os outros 15 investimento Resumindo Ô, nós já nasceu pra isso E hoje quer colar com o mano, o nosso tropa aí sai quando? Me desvereceu no antigo, hoje ligou me perguntando Sua vida, mano, e a família tá como? Sinto o cheiro de falsidade, jurando, esqueci do plano Ou nós fica rico nessa porra Ou eu te prometo que nós morre tentando Ou nós fica rico nessa porra Ou eu te prometo que nós morre tentando Calando quem sempre falava mal de mim Calado eu calei quem sempre falou Trabalhando em silêncio, é Deus que dita o fim O vento bateu forte, mas meu barco não virou Calando quem sempre falava mal de mim Calado eu calei quem sempre falou Trabalhando em silêncio, é Deus que dita o fim O vento bateu forte, mas meu barco não virou Calado eu calei quem sempre falava mal de mim Calado eu calei quem sempre falava mal de mim Calado eu calei quem sempre falava mal de mim Calado eu calei quem sempre falava mal de mim Calado eu calei quem sempre falava mal de mim Calado eu calei quem sempre falava mal de mim Calado eu calei quem sempre falava mal de mim Calado eu calei quem sempre falava mal de mim Calado eu calei quem sempre falava mal de mim Calado eu calei quem sempre falava mal de mim Calado eu calei quem sempre falava mal de mim